Crianças na pista, a Barbie mais rápida do mundo! Alô! Salve, curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Estou hoje no autódromo de Interlagos, numa arrancada, filmando vários carros animais pra vocês. Olha o que eu tô olhando agora, que sensacional! Ó, logo mais eu vou descer e mostrar esse par aqui de buscas muito legal, né? Portanto, se inscreve no canal Curvão e dê seu like pra você acompanhar todos os vídeos que eu faço, vídeos de carros diferenciados, carros preparados, e vou mostrar pra vocês esses dois carros muito legais nesse vídeo. Mas antes, eu preciso mostrar esse guincho. Olha só que guinchão mais incrementado, cara! Nossa, tem muita coisa! Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450, com o azul do Camaro RSSS. Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car. Acesse o link, sorteie o caravanturbo.com, que está na descrição do vídeo, e compre seus números. Salve, raposão! Aí, Caio, firmeza, mano! Firmeza? Olha lá! Por que raposão? Tá escrito o raposão aqui. É o seu sobrenome, mano. É o seu sobrenome? É positivo. Aí sim! Da hora, Caio! Firmeza? Moleque, é da hora, hein? Gente boa, hein, mano? Satisfação, mano! Nossa! Da hora mesmo! E aí, quantos cavalos você ganhou aqui? Fia louco! Coloquei o adesivo aqui e já ganhei 10 cavalos aí, ó! 1 milhão! Aí sim! Cuidado com a pérola aqui atrás, hein? Olha que coisa mais linda, ó! Golzão G4! Salve, Curveiro! Salve! Olha lá! Amarelo! Muito legal, cara! Muito legal mesmo! Agora vamos descer lá, mostrar pra vocês. Esse par de fuscas aqui com um brinde aqui no meio, que é esse dragster aqui, um dragster júnior, né? Salve, Curveiro! Firmeza? Boa! Tudo bom, irmão? Como é que tá? Qual que é o seu nome? Robson! Prazer, Caio! Tudo bom, beleza, mano? Tudo bom? Olá, tudo bem? Que bacana! Eu quero que você me fale aqui um pouco das máquinas que tem aqui. Pode ser? Opa! Começando por esse daqui? Vai andar com o drag, né? Tá andando com o drag. Só que... Pode vir aqui, ó! Vai andar hoje à noite? Vai andar na 011 hoje. E o enferrujado. E o enferrujado. Olha que da hora, cara! Esse aqui tá andando no drag agora. Eles são envelopados? São... Os dois são pinturas? Os dois são pinturas. Caraca, que legal, cara! Quero mostrar mais de perto aqui. Pode ficar à vontade aí. Puta, que legal! Você que vai andar? Não, esse é o Thiago. Tá bom? E o Chuchu. Thiago e Chuchu. É. Aí sim. Estou andando essas cadeiras elétricas aí. Cara, que bacana! E você bate o olho assim, você vê, o carro é muito bonito. Parece um carro de coleção, né? Só que aqui deve ter muita força, né? De quem que é esse aqui? É do Thiago. É do Thiago? Tudo bom, Thiago? Você pode trocar uma ideia comigo sobre o carro aqui? Os caras... Um tá empurrando pro outro. É, eu tô preparado no dono. O dono só investe, só, né, meu? O dono só acelera. É bem isso, meu. O que que nós temos aqui? Tem uma mecânica AP, né? Tá B2.0. APzão 2.0. Motor de Golf? Ele tá de Golf. Legal. Olha que legal. Dá licença, deixa eu mostrar aqui, ó, por dentro. Então, pegada assim, é realmente um fuscão, tá vendo? A gente tem aqui, ó, os três pedais, pedaço de embreagem junto. Câmbio EH aqui. O câmbio EH normal. É câmbio do quê? De Fusca mesmo. Câmbio de Fusca mesmo? Carcaça de Kombi Diesel só. Carcaça de Kombi Diesel, que é mais forte, né? É. Vai encaixar o AP normal. 600. Olha lá, FT600. Caraca, que carro legal, velho. Parabéns aí pelo projeto. O que que seria isso aqui? É o tanque de combustível? Oi? É tanque de combustível? Aqui? Não, é o Ice. Ah, o Ice Cooler. É, o daquela na... Ice Cooler. O carro usa gelo pra resfriar aí. Chave geral. Olha lá. Nossa, que louco, velho. Dá licença. Caraca, que carro animal. E você vê, assim, que o carro é muito bacana bem montado, porque, tipo, tem os detalhes, né? Você olha aqui, ó, a preocupação que teve com a... com os detalhes pintados da cor do carro, rosinha. E esse rosinha aqui foi uma homenagem? Já comprei assim. Comprou assim? Já vê assim. O documento dele é rosa. Caraca. Rosa no documento, velho. Olha que legal. E ele tem um nome? Fusca Rosa. Fusca Rosa. Fusca Rosa, Perello, o que... Mas se tem que falar, assim, falar Fusca Rosa, ele já sabe o... o destino de onde é. Fusca Rosa e arrancado. Quantos segundos você faz aqui? Quanto que você tá fazendo? Seis segundos baixo. Seis baixo. Silêncio. Vou procurar na casa do Ciclo. Ah, aí sim, hein? Vai entrar na casa dos cinco aí. Consegue. É, tem muito desenvolvimento, muito tipo trabalho pra poder fazer um Fusca entrar na casa dos cinco segundos, né? Porque, tipo... Vocês imaginam, cara, o carro, ele tem todas as portas de metal, o carro tem os vidros. Então, assim, é um carro, realmente, aí, se colocar os pneus de rua normal, vai parecer carro original, tirando pelo ronco. Muito bacana, cara. Olha isso. Andou retinho, hein? Lembrando, pessoal, que tá passando agora. Sete, sete. E agora? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Caraca, velho. Todo mundo ficou surdo aqui. Que da hora. Esse aqui eu vou pegar de trás. Se bem que é melhor pegar de frente. Vamos ver se sai do chão. Ô, TPS, empina ou não empina? Esse dá medo acelerando, velho. Empina ou não empina? Esse dá medo. Pode olhar que vai empinar. Empina ou não empina? Ai, deu uma errada de marcha ali. Cara, no meio da reta, ele deu essa errada de marcha. Não sei se não entrou, não sei o que aconteceu. Mas ele passou a sete e quatro. O carro é rápido. Aqui ele não dá aquele pulo que Fusca dá, geralmente, né? Porque é aquilo que eu falei. É a eletrônica do carro matando o carro, né? E pra quem quiser entrar no meio da eletrônica, quem tá andando de carburado, quer dar essa evoluída, entra em contato com o RS Performance. Peça a sua FuelTech ou qualquer outra peça lá de Performance. Eles são os maiores distribuidores de FuelTech do Brasil. Entra em contato com eles aqui no link da descrição do vídeo. Estão preparando a Isabela aqui agora pra Isabela descer também. Ah, aí sim, hein? Essa aí representa, hein? É, aí, Bela. Quantos anos você tem, Isabela? Sete anos? E faz quanto tempo que você corre? Começou esse ano. Começou esse ano? Começou nesse ano, Andá. Legal. Esse é o seu carro? Nossa, adorei seu carro. Tem até um unicórnio. Que da hora. Agora estamos nessa categoria que fizeram agora, 11 segundos. 11 segundos? 11 segundos. É uma marcha só? É, uma marcha só. Legal. E que motor que é esse aqui? Motor de estacionada de 13 HP, né? Motor de 13 HP. De 13 HP, é. Que bacana. Mas como é meio limitado agora pela categoria que ela anda, ela anda na categoria de 11 segundos, né? Ela tá virando 11,4 agora. E... Deixar tudo prontinho agora pra gente sair pra competitivo também um pouco. Que legal. Eu vou pegar essa puxada aí. Aí sim, ó. Vai ser legal. Olha lá que bacana. Olha, tem até manta térmica na saída do... Muito bacana. Na verdade, aqui é a tomada de ar? Não, esse. O que que é isso aqui? É o escape. Ah, aqui é a tomada de ar? Ah, sim. É, eu vi, eu tava pra trás e eu falei assim, aqui é o escape. Aí eu olhei aqui. Não, aqui é a tomada de ar e aqui é o escape. Muito bacana. Olha lá. O unicórnio. Seu carro tem nome, Isabela? Ih, Bela. E agora um carro pro seu nome? Um nome pro seu carro. Precisamos dar um nome pro seu carro. E agora? Carro unicórnio. Carro unicórnio, velho. Legal. Olha só. Os detalhes. Salve, curveiro. Firmeza? Boa sorte. Obrigado, querido. Você vai melhorar a fuga. Baixa a dor. Deixa eu ver como tá aqui. Tá acelerando? Tá acelerando? Deixa eu ver os caminhar. Eu falei. Eu já falei. Vai ser feliz por aí. Deixa eu ver. Deixa eu marcha a lente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega essa briga agora Olha lá Crianças na pista Vai ser legal essa puxada Quase junto lá no fim E agora enquanto o Chuchu está no banheiro O Pedroso vai falar do carro dele Falar do carro do Chuchu Então qual é a mesma configuração de motor Como esses carros a gente desenvolveu desde zero Desde o começo Já fizemos tudo Então a gente mantém a mesma configuração Que já estava dando certo De muitos anos que a gente já vem andando com esses carros Que legal, você pegou então o carro original E fez essa configuração Esse carro veio montado no kit básico A gente só veio melhorando E aí a gente pegamos E juntamos as duas mecânicas Essa é uma mecânica mais básica De fora de equipamento Você está com o SkyRap aqui Você vê um coletor original Nossa, que carro legal, cara Ele tem esse divididinho na traseira É raríssimo isso 54, né? 54 Caraca, que carro louco Olha isso Ó Esse aqui anda de FT500 Tem o Gear Controller E aí já o câmbio não é em H, né? É a mesma coisa O câmbio é originalzinho ainda Ah é? Só que é uma esquetezinha Só muda a manopla Isso, isso É uma esquetezinha Tem embreagem ali também Tem embreagem normal ainda E olha que bacana Essa parede aqui, ó É O que é um corta-fogo? É um equipamento que eles pedem É meio obrigatório, né? Pra fogo, né? Nossa, eu nunca vi essa Aqui a gente até fecha Tira isso aqui, ó E fecha ele aqui Legal Uma questão de segurança também, né? Sim E esse carro tem o Ice Cooler também É Aí bola muito boa Azeite é um problema aqui Pra vir pra frente Tem um problema de fogo Com algum outro problema aí Aham Bacana O que que tem de configuração De roda e pneu aqui? É andando com umas Weld, né? 15 E... Estamos andando de Rosier, né? A gente precisa de Rosier agora Teneuzão e Slicão É Os Rosier Esse entra no 6 também? É a casa do 6, 6 baixo também Que da hora, cara Esse carro eu quero muito ver Que horas que vai andar esse carro aqui? Então a gente vai andar Acho que a partir das 4 As 4 vai liberar aqui já Legal Olha lá Os dois junto com a Isabela E seu carro É Que eu te podio acertar aqui, ó A posição aí, ó Olha lá Fala assim Tamo junto, Curveiro Ah É isso aí Legal Vamos só ver agora O cofre do carro aqui Consegue abrir pra mim, Pedroso? Esse aqui tá travado aqui, ó Ah, ele tem o tie-up, né? A gente perdeu uma trava Mas se filmar Você pode ver que é um coletor original ainda É, o coletor do Golf É Que bacana Nossa, muito legal mesmo Sensacional Vamos ver esses carros andando, então Olha quem tá vindo aí Vamos lá de novo Olha quem tá vindo aí, mano A Barbie mais rápida do mundo Muito louco esse carro Sete e três Fala pra mim, o que você achou desse Fusca? Bruto Aí, Fusca enferrujado na pista Motorzão de Golf Turbo Vamos ver como é que vai andar Caraca, velho Caraca, velho Empinou de segunda, velho Que animal, velho Que animal Voltou a primeira Saiu distracionando A hora que botou a segunda Grudou Subiu a frente, velho Bota o replay, editor Mano, que animal, velho Que animal O povo vai à loucura Fuscau agora andando Enfim na Olimpina Nossa Seis, quatro Finalizando a cento e Quanto? Quatro Passou a cento e setenta e sete Cento e setenta e sete? Isso Então é isso, Curveiros Eu espero que você tenha Curtido bastante esse vídeo Se inscreve no canal Curvão Deixe aquele like Para você acompanhar mais vídeos De eventos e carros preparados E participa do sorteio Da Caravan Turbo Logo mais ela poderá Ir para a sua garagem Só se salvei Da descrição do vídeo Até mais Tchau Tchau